Aqui na Ice Cream Sorvete, amanhã aqui vai ser todo sorvete em duro. Você compra um, você ganha o outro. Então vem pra cá, o endereço é onde? Marechal Deodoro, número 1114. Hashtag Ice Cream. Hashtag Ice Cream da Quatro. E amanhã ou qualquer outro dia da semana você consegue conferir que tipo de ingresso. Show Cabaré da Nazaré, dia 16 de junho aqui em Itacoaritinga. Você adquiriu os ingressos aqui na Ice Cream de Itacoaritinga. Aproveita, aproveita que amanhã em dobro você vende, aproveita e compra o ingresso. Com o preço que você ia pagar em outro sorvete, você compra o ingresso. Então vem pra cá, só vem, só vem que amanhã vai dar top.